Olá amigos do YouTube, hoje é para vocês mais um vídeo para a nossa semana, esse vai ser o filho da atualização do Polo Norte e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais um gameplay com personagem de atualização, tá? que é um personagem que eu gosto muito, principalmente da roupa secundária dele, porque tem aí um significado especial para quem pegou um easter egg dela bom, o personagem em questão é o Mike, que ele é da atualização da Transilvânia, que a gente teve alguns meses atrás não é um personagem que demorou tanto para aparecer no canal, não faz tanto tempo que apareceu aqui, eu já joguei com ele, mas só foi no vídeo da atualização olha que bacana, a aranha vai levando ele aí, a aranha que ele tem na mão e ele fica ali brincando, que da hora cara, eu nunca tinha reparado acho que nessa animação completa dele, olha que bacana, se vocês puderam conferir agora aqui em vídeo é um personagem que essa roupinha principal dele é bacana, é, vocês podem ver que ele é um lobisomem e tal, mas a roupa secundária eu consegui pegar na hora que eu vi aí um easter egg, né, uma referência que ela traz aí com outra coisa que é a roupa do Michael Jackson, lá no clipe Thriller, né, tanto que até dá para você fazer a ligação o nome do personagem é Mike, que seria uma abreviação que você chama, por exemplo, nos Estados Unidos ou vários lugares do mundo para quem se chama Michael, né, você chama só de Mike então tem essa roupinha aqui, a Outfit, vou comprar ela aqui, ela custa 15 chaves, vamos lá então fazer um gameplay com ela, né, uma personagem tão bacana aí que remete ao rei do pop, né, como todo mundo conhece olha que bacana, agora eu estava vendo que o braço dele é bem peludo mesmo, confirmando que ele deve ser mesmo um lobisomem ou pelo menos está caracterizado como um, né, vamos ver a animação dele aí olha que bacana ele chegando ali de volta pela teia da aranha que ele prendeu no dedo dele show de bola, vamos lá então fazer um gameplay rápido com esse personagem como eu falei para vocês é muito bacana para mim porque eu gosto muito, galera, das músicas do Michael Jackson, tá tem aí no mínimo mais 5 músicas do Michael que eu acho muito da hora, que eu gosto demais fora várias outras músicas dele que eu acho bacanas então esse personagem é bem especial para mim e deve ser para muitos que são fãs aí do Michael Jackson e jogam Subway Surfers deixa no campo dos comentários como de costume se você tem esse personagem, se você comprou ele pretende comprar quando voltar a atualização ou você vai trocar a data do aparelho para quem não sabe, tem como você comprar personagens de atualizações anteriores trocando a data do seu aparelho, tá se eu lembrar eu vou estar colocando agora aí na tela um linkzinho para vocês conferirem um vídeo ensinando como fazer isso aí você pode ter o personagem da atualização que você quiser é só você mudar a data do seu dispositivo para alguma data lá que estava rolando uma atualização anterior, beleza? aí você pode ter todos os personagens que você sempre quis ter no Subway Surfers bom, esse personagem aqui não dá para dizer que ele está no meu top 10 dos meninos no Subway Surfers mas se eu for colocar um top 15 só dos meninos, tá? no Subway aí provavelmente ele estaria assim ali dentro da lista dos meus favoritos esse personagem aqui também não combina tanto com esse cenário que eu estou jogando, né? que é o de Natal porque ele é um personagem que é para ser mais macabro, né? ele é realmente para ser totalmente o oposto disso que eu estou jogando aqui no momento porque a gente está jogando no Natal era para ser alguma coisa mais bonitinha, mais, sabe? mostrando coisas boas não que o personagem não possa ser do bem, nada a ver, né? mas ele estar com essa roupinha aqui realmente seria mais alguma coisa de Halloween é um personagem que combina muito quando voltar também a atualização de Halloween do próximo ano que está longe, né? agora que a gente acabou de ter aí alguns meses atrás eu gostaria que vocês deixassem no campo nos comentários o que vocês estão achando dessa semana de Subway Surfers vocês estão gostando de eu mostrar personagens de atualizações anteriores e comentar pequenos detalhes sobre eles? bom, isso aqui vocês viram, né? não tinha muito o que eu estar comentando lá antes só que vocês viram que ele tem bastante barba ele está com o cabelo bem bagunçadão ele tem pelo nos braços e tal e ele está usando essas duas roupinhas aí diferentes a outra que parece ser de um garoto aí de colegial nos Estados Unidos e essa aqui parece ser, como eu falei, a do Michael Jackson no clipe Thriller que quem não conhece a música Thriller do Michael Jackson caraca, garoto, corre lá e assiste porque é muito da hora mas a galera que é mais nova pode ser que nunca ouviu, né? nunca viu talvez o clipe também a música provavelmente você já deu uma ouvida aí só que talvez você não conheça o clipe dá uma olhada aí no YouTube e procura Thriller do Michael Jackson que provavelmente a maioria de vocês vai curtir é muito da hora pois bem galera, mais era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, como de costume, não esquece de deixar aquele seu gostei maroto aí pra ajudar na divulgação aqui do trabalho do canal e isso aí galera, eu vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui! tchau 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 Obrigado.